Afinal, você sabe o que aconteceu com o Miller? Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Maloy, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? É nóis e tamo junto. Galera, vocês sabem o que aconteceu com o Miller? É estranho né, porque eu nessa última live, tava conversando com meus inscritos, aí do nada um desses perguntou Cara, vocês sabem o que aconteceu com o Miller? Aí eu falei, poxa, é verdade cara, faz tempo que o Miller não disputa a UEFA Champions League, nenhum torneio aí, não se fala mais do Miller nesses últimos anos Falei, mas o que aconteceu cara? Aí, segundo meus inscritos falaram, que o Miller já não tava conseguindo contratar mais jogadores, já não tava conseguindo renovar com os jogadores e tal Os jogadores estavam ficando velhos e todos eles estavam se aposentando no Miller Só que o Miller não tava conseguindo dinheiro pra contratar Sendo que o Miller não ganha um título já faz anos Não diga! Digo! Que coisa! E olha, faz anos mesmo que o Miller já não ganha um título aí É... Mas cara, olha Eu fiquei surpreso mano, porque eu tava até esquecendo o Miller, velho Que ninguém falou nada O Miller do nada sumiu do mapa, ninguém fala mais do Miller O Miller tinha, pô, lembra daquele time lá que tinha no Miller Puta merda cara Olha Tinha o Kaká, Seidorf, tinha o Dida ainda mano Na época do Dida, o Dida ainda tava no Miller O Dida e o Pilo Acho que o Pilo também Mas tinha quem também no... No Miller, o Ronaldo O Ronaldo jogou no Miller também Ronaldo Ronaldinho acho que não Mas cara, só tinha nego bom de bola lá Roberto Carlos jogou no Miller Se eu não me engano, acho que ele jogou no Miller sim Roberto Carlos Cara, o Miller Tinha uma fase no Miller lá que só contratava craque, mano Só tinha craque no Miller, mano Tinha o... Ibrahimovic? Acho que o Ibrahimovic Acho que já chegou a jogar no Miller, viu? Ibrahimovic Se eu não me engano, acho que era o do Miller também Mas cara, só tinha... O Miller tinha um time massa Mas do nada o Miller sumiu, cara Não participou mais de nenhum campeonato Não apareceu mais na UEFA Champions League Ficou sumidaço, velho Porque sempre o Miller tava participando da UEFA Champions League uns anos atrás Mas do nada sumiu, cara Mas o Miller tinha um time massa, velho Olha, é de arrepiar, mano Só dos caras que eu falei, mano Kaká, Ronaldo Roberto Carlos Nossa, mano Só tinha nego Dida O goleiro era o Dida ainda, cara Pô Mano, eu lembro na época quando eu jogava no... Play 2 Você pegava o Miller, mano Nossa, o Miller tinha um time massa, velho Tinha um time massa Real Madrid e o Barcelona não era nada perto do Miller na casa É verdade Se bem que o Barcelona também tinha um time bom, né Real Madrid nem tanto Real Madrid tava mal mesmo Mas caramba, velho O Miller tinha um time massa Tinha um time massa E é decepcionante, né Ver um time que já foi Já disputava a UEFA Champions League Ficava sempre no auge Decaindo de um jeito assim Esquisito, cara Sabe, do nada O jornal não falou nada nesses últimos anos aí Do nada o Miller decaiu de um jeito assim Ninguém mais ficou sabendo nem, não Mas também, né Não contratou mais jogadores Não renovou com os jogadores Também os jogadores estavam ficando velhos Não conseguiu do título Não entrou de dinheiro Não conseguiu contatar, né, gente Daí não é só com o Miller Qualquer time de futebol Pode acontecer isso daí Às vezes você Fica mantendo a mesma equipe Mesma equipe, mesma equipe Não contata mais Aí chega uma hora que o time não aguenta, né, cara Os caras vão se aposentando Não sei o que E não consegue nego novo pra jogar no time Aí cai nessa decadência aí Mas nossa, cara Eu tô realmente triste Que o Miller tá sumido, cara Porque o Miller tinha um time massa O Miller era respeitado Bom, ainda é mais sumido desse jeito Acho que o pessoal nem lembra mais do Miller E agora Eu vou Antes de encerrar o vídeo Eu vou mandar um recado Pro Senhor Biel TV Eu vou deixar o link dele na descrição aqui Pro pessoal ajudar ele Porque ele tá pensando em desistir do canal dele E eu vou Falar a real pra você Gabriel Ou o senhor Biel TV Como deseja Se você tá vendo esse vídeo agora, cara Não desiste o seu canal Ó, pra ter um exemplo O meu canal Vai fazer dois anos Daqui dois meses Mais ou menos E eu tô perto de chegar aos 400 inscritos E você acha que foi fácil Chegar nos 200 inscritos Nos 400 inscritos Que eu tô agora Ou você acha que Esses 400 inscritos Caiu do céu e Pronto É, só chamei, ó Quero 400 inscritos Não é assim, cara É difícil É difícil Cara É difícil demais Pra conseguir as 4 mil horas E os meses inscritos É mais fácil conseguir Meio inscritos Do que as 4 mil horas Mas, cara Não desiste, cara Pelo amor de Deus Não, não faça isso, cara Se é uma coisa Que te faz bem Não desista Daquilo que te faz bem, cara O impossível Não existe Ele pode demorar Mas não existe Vai demorar Pra você chegar nos meses inscritos? Vai demorar Pra mim Pra mim Vai demorar pra caramba Chegar nos meses inscritos Pode chegar Sei lá Daqui um ano Daqui dois anos Nós sabemos Nunca se sabe, cara Sabe? Outro exemplo aí Pra você ver Pra você não desistir Sabe quem Demorou mais de 10 anos Pra conseguir Um milhão de inscritos Mais de 10 anos Rato Boachudo O Rato Boachudo Se você tá vendo Se você tá vendo esse vídeo Eu quero que você Olhe nos meus olhos Nunca Desiste daquilo Que te faz feliz Pelo amor de Deus Não faz isso Outro exemplo Pra te motivar mais ainda O Goku desistiu Nesse torneio do poder Naruto Desistiu De ser Hokage Vamos ver Outro exemplo O Luffy Desistiu Até hoje De ser Rei dos Piratas E daí Estou citando Os exemplos Que é um exemplo Real mesmo Mamonas Assassinas Você acha que os Mamonas Assassinas Conseguiram chegar no áudio Da noite pro dia? Não chegaram Eles não chegaram Na hora Quando eles estavam No áudio do sucesso Eles falaram Pro Os fãs dele Eu falei A gente só tá aqui Por causa de vocês O impossível Não existe Acredita no seu sonho É isso que você tem que Pôr na cabeça Nunca Desista Do seu sonho Não desista Daquilo que te faz feliz O impossível Não existe O impossível Só existe Se você Pôr na sua cabeça Que existe Mas o impossível Não existe Se você é capaz De conseguir os inscritos Mas isso vai depender De você Da sua Força de vontade A minha parte Que eu tô fazendo Tô dando meu apoio Tô deixando O link do seu canal Aqui Pra te dar Uma força Mas agora Se você quer Seguir adiante Ou não Aí só defende De você Eu tô aqui Te dando a força Que eu fiquei Sabendo de um amigo Meu Que você tava Pensando desistir Mas não desista Do seu canal Certo? Seja guerreiro Se você cair Levante-se de novo Se você ainda Tá na dúvida Vê um vídeo Meu Que eu fiz Acho que Uns dois anos Atrás Falando Nunca desista Jamais Vê esse vídeo E depois Você Entra em contato Com o Sr. Rian Que é um dos meus fãs Que eu sei Que ele Talvez ele tá vendo também Talvez não Tenho certeza Que ele tá vendo também E depois você Fala pra mim Se você quer desistir Beleza É nóis Tamo junto E Vocês são foda É nóis Tchau Tchau Obrigado.